Olá, galera! Eu sou a professora Marlúcia, trabalho no Museu do Rio de Janeiro e estou aqui com vocês nesse momento muito importante da vida dos profissionais de educação em nossa cidade, em nosso estado, em Rio de Janeiro, porque estamos diante de um momento eleitoral, as eleições para a direção do nosso sindicato. E mais uma vez aqui eu venho pedir a vocês aqui um voto para Chapão. O momento é de muita singularidade, estamos vivendo o que o Eric Robisbal chamou de tempo das incertezas. Incertezas em relação à questão climática, em relação à nossa relação com a natureza, da sobrevivência planetária, mas de outro lado também uma crise social imensa, onde os trabalhadores vêm perdendo direitos de uma forma cada vez mais acelerada, mais grave. E um dos ataques principais ao direito dos trabalhadores, geralmente, nós sabemos, que é o ataque que se realiza em cima do sindicato. O sindicato, que é uma ferramenta de luta, da defesa dos interesses dos trabalhadores, ele vem sendo atacado como um anúncio na história nocivia. Principalmente o nosso sindicato dos profissionais de educação, o Número Duque de Caxias, que, como vocês sabem, vem sofrendo uma série de ataques e de desmonte da sua estrutura sindical. Então, mais uma vez, nesse momento, não dá para a gente bobear, não dá para a gente também jogar nossas cartas, ou os nossos esforços, naquele que a gente não sabe do passado, da trajetória e da experiência de gestão. É por isso que nós pedimos a vocês o voto para Chapalume, que é aquela galera combativa, que construiu esse sindicato ao longo do tempo, que, com certeza, vai estar junto conosco nessa luta intensa de reparação, de reconstrução e de fortalecimento do nosso movimento sindical.